Oi gente, tudo bem? Como vocês estão? Espero que esteja tudo muito bem por aí, tá? Hoje eu vou falar com vocês sobre uma marca que eu ainda não conhecia nenhum cheiro, eu já tinha ouvido falar há anos, já assisti resenhas, mas não tinha oportunidade de conhecer. Vai ficando, ficando, a gente vai criando aquela danada daquela wishlist, aquela lista de desejos, né? E um vai passando por cima do outro porque a gente vai aproveitando as oportunidades e vem chegando os novos que calham melhor naquele momento, né? E a Roberta do canal Mais Um Cheiro, minha amiga, já cansei de falar dela, vocês estão cansados de me ouvir falar dela, né? Toda semana eu falo dela, mas ela me presenteou com algumas fragrâncias da Vibrandity, tá? Então eu conheci os cheirinhos através da Roberta e me interessei muito pelo Vibrandity e depois que eu ouvi a Simone do Meu Mundinho Perfumado, vou deixar o link do canal das duas fixado nas descrições pra vocês acompanharem. E a Simone, ela é dos docinhos, ela gosta de muita coisa, assim como eu, eu não tenho uma família olfativa definida, mas eu posso dizer que assim, gourmand, gourmand não é a minha preferência, tá? Não são os cheirinhos que eu mais busco, a não ser no inverno. No inverno, sim, eu confesso que eu busco mais por esses cheirinhos. Mas a Simone é uma perfumólatra mais apaixonada pelos gourmands. Então ela falou um pouquinho, né? Tem vídeo no canal dela lá falando sobre a Vibrandity, dos últimos lançamentos, inclusive, e eu tive muita curiosidade. Gente, caminhão passando, tá? Infelizmente não tem como cortar isso do vídeo, me perdoem, mas a rua onde eu moro ela é muito movimentada, tá? Voltando ao raciocínio, que eu me perco muito fácil. Então a Simone fez uma resenha maravilhosa que assim, me encheu a boca d'água, fiquei com muita vontade. E por coincidência, alguns dias depois, a Roberta me agraciou com várias fragrâncias, vocês devem terem visto, ela me mandou uma caixa enorme, cheia de carinho, cheia de perfumes. Tinha muitas amostrinhas, coisas que eu nem imaginei conhecer. Dentre elas, ela me mandou muita coisa da Vibrandity. Eu até coloquei aqui, separei as amostrinhas e os frasquinhos maiores. Resolvi lançar esse vídeo agora, porque fim de ano tá aí, a gente começa a ficar desesperada atrás de presentes, lembrancinhas. Perfume é uma coisa que eu já falei, que eu acho muito, muito pessoal. É um risco você presentear alguém com perfumes, a não ser que a pessoa seja assim, muito simples, no sentido de, ai, tudo tá bom. A Roberta, por exemplo, é uma pessoa que ela gosta de tudo. Ela fala, olha, dificilmente um perfume me desagrada. Então é uma pessoa fácil de dar presentes. Eu já não tenho tanta facilidade, tem coisas que não me agradam e não tem jeito. Então, mas acho que adolescentes, crianças, são mais fáceis. Então o público que eu, não digo indico, mas que eu acho mais fácil de ser presenteado com perfumes é o público adolescente, o público infantil. Gostam mais dos docinhos, dos perfumes mais simples mesmo, né? Esses gourmandzinhos, tá? E bebês, que eu acho que vai, bebês e crianças, né? Vai muito nessa coisa de mamãe e bebê, cheirinhos bem suaves, banho tomado, que todo mundo gosta. Então eu acho que é fácil, tá? Então é o público que eu presentearia com perfumes, com fragrâncias, tá? Bom, vamos lá. Vou mostrar pra vocês o que que eu tenho. Inclusive, anotei preços pra vocês se basearem. O preço que eu tenho é da lojinha, da laranjinha, tá? Eles vendem lá pra minha cidade. É frete grátis, com cupom. Tem que conferir na cidade de vocês. Lembrando que a marca nem sabe da minha existência. Vou mandar pra elas o link deste vídeo. Com certeza eu vou mandar. Não sou boba, tô começando agora. E assim farei. Comprei uma fragrância, tá? Comprei em off, não falei nada com elas. Olha, tem o canal, tal. Não falei, tá? A próxima compra sim, vou falar que tem o canal. Se elas quiserem me enviar alguma amostra pra falar um pouco mais, eu comento com vocês depois, tá? Então, não é parceria, tá bom? Esse aqui foi o que eu comprei. Chegou hoje, inclusive, é o Lemonade. Gente, eu comprei, confesso que eu não olhei notas, não olhei nada disso. Quando eu li Lemonade, Limonada, imaginei de ser um cheirinho fresco, que me trouxesse frescor. Não, não é isso. Esse Lemonade, gente, é como se fosse... Eu esqueci o nome desse suco, mas tem um suco que eles batem o limão com a casca e tudo, muito gelo, e colocam leite condensado. Eu esqueci o nome desta bebida, mas isso aqui tem cheiro disso. Por quê? Quando eu borrifo... É o meu perfume do dia, porque ele chegou de manhã e eu... Não, gente, não consigo. Tenho que usar, fico louca. Assim que eu borrifo, o que eu sinto? É como se eu estivesse descascando um limão. Eu sinto muito aquele amargo. Gente, é muito natural o cheiro do limão que tem aqui. Então, quem gosta da nota de limão, esse cheirinho bem natural, quem gosta muito da nota do cheiro de limão, da casca de limão, aqui a gente encontra muito, tá? Então, assim, eu até me assustei, tá? Mas, em poucos minutos, esse amargo, porque não é só cítrica a casca do limão, é muito amarga, ela vem aquele amargor na boca mesmo. Em alguns minutinhos, já começa a vir uma cremosidade, tá? Aí, agora, pra pesquisar os preços pra vocês, eu entrei na pirâmide dele, porque lá eles colocam, né, na descrição, essa marca coloca, porque eu até comprei um outro artesanal, que eles não colocam pirâmide olfativa, mas eles colocaram lá que é basicamente limão e baunilha. Então, ele é simplesmente limão e baunilha, uma baunilha bem cremosinha. Então, ele me lembrou esse suco, que é preparado juntamente com a casca, né, bate tudo, bate o limão inteiro, né, casca e tudo, muito gelo e coloca leite condensado. Depois, coa, gente, é deliciosa. E me lembra também, é uma torta que eu já fiz, faz tempo que eu não faço, que é uma torta de limão. E o recheio dela é limão, bastante suco de limão, não sei quantidades, uma caixa de leite condensado, uma caixa de creme de leite. Você bate no liquidificador, ela fica bem grossa e o limão faz com que ela fique bem firme, não precisa colocar gelatina nem nada. É isso, é essa torta, tá? Então, me lembrou as duas, o suco e a sobremesa de limão. É isso aqui. Gente, é uma fragrância deliciosa. Agora sim, a Roberta me mandou perfumes, porque eles têm splashes e têm perfumes. Os perfumes vêm em frasquinhos de vidro e os splashes, eles vêm em frascos de plástico. Inclusive, olha como que o meu chegou, gente. Parece que um elefante pisou nisso aqui. Eu não sei como que não estourou. Eu tô tentando esconder a unha de vocês. Eu não sei como que não estourou, mas, gente, infelizmente, Shopping... Ah, transportadoras no geral, tem umas mais cuidadosas, mas tem outras que, olha, eu vou te falar. Então, chegou todo amassado. Esse meu é de 30ml, eu comprei, assim, nem podia comprar, mas estava... Foi no 11 do 11, estava com promoção, resolvi comprar pra testar esse cheirinho. Isso é muito legal, as empresas que fazem isso, faz de 30, faz de 50, 60, faz de 100, pra gente poder conhecer, né? Então, é uma fragrância que eu teria, com certeza, o frasco maior. Porém, porém, não é o tipo de fragrância que me deixa confortável para ir à rua. Eu fui levar minha filha na escola, com esse perfume, porque ele fica muito, muito, muito rente à pele. Gente, totalmente diferente dos perfumes, tá? O Splash, ele tem... Todo mundo sabe disso, né? Que a concentração de essência é bem menor, vai aí... Algumas empresas trabalham de 1 a 8% no máximo, mas a maioria trabalha de 3 a 5%. Eu não sei o que que o vibrante trabalha, tá? Esse cheirinho, ele é muito suave. Lá fala que vai até umas 4 horas de perfumação. Provavelmente, numa pele mais hidratada, ele vai sim. Na minha pele, eu apliquei de manhã e reapliquei ao meio dia e meio pra levar a minha filha na escola. Eu ainda sentia, depois de umas 3 horas, mas muito suave. Tinha que procurar muito. Eu falo, então, que na minha pele, ele ficou muito bem por umas 2 horas. Ok, Splash é isso aí. Mas, gente, esse aqui que é o perfume. Gente, eu imagino que o vibrante deve trabalhar com uns 15, 20% ou mais de concentração nos perfumes deles. Porque isso aqui fixa muito na pele. Gente, eu falo muito com vocês, eu já abri isso aqui pra vocês, porque a minha pele é uma pele seca, ruim pra fixar, ruim pra projetar. E esse cheirinho, esse aqui, que é o lavanda e baunilha, gruda na pele. Gente, é um perfume que eu ganhei há pouco tempo da Roberta, usei umas duas vezes para dormir e eu acordei com aquele resquício dele aqui. Apliquei na minha filha de 4 anos, apliquei na pele, apliquei na roupa, não façam isso, mas eu fiz. E recebemos elogios com esse perfume. Minha sogra mandou a minha cunhada me perguntar que perfume que a Mariana estava usando, porque a Mariana foi na casa dela onde eu não estava, ela foi com o meu marido e encontrei com a minha cunhada. Nossa, minha mãe falou que a Mariana estava usando um perfume muito gostoso, que perfume que é, que estava muito suave, que perfume que é e tal. Eu falei, ah, expliquei e tal. Este aqui, gente, lavanda e baunilha, eu falei com a dona da marca pelo Instagram, ela falou que isso tem falta e que está tentando aí, fazendo de tudo para conseguir voltar com ele, porque é uma questão de fornecedor, ela explicou, que o fornecedor não estava tendo, né, esta fragrância, mas que ela vai conseguir e ele vai voltar, não sei quando. Gente, este aqui eu super recomendo para quem gosta de lavanda ou que tem medo da lavanda, porque às vezes a lavanda, ela traz um cheiro muito de produto de limpeza, às vezes, né, de produto adstringente, que eu sempre falo, fica aquela coisa um pouco áspera no nariz. Se você gosta de lavanda, mas não desse estilo, esse aqui é perfeito, ele não é doce, a baunilha tirou essa rispidez toda que a gente encontra na lavanda, isso aqui, gente, é maravilhoso e ele me passa muito uma sensação de conforto. Na roupa, você tem que lavar a roupa, tá? Eu apliquei no vestidinho que a Mariana estava e todo momento que ela passava perto, eu, gente, que cheiro, que delícia, o que que é? O perfume que eu apliquei na Mariana e ele exala muito, por muito tempo, aplicando na roupa da pele, ele exala ali uma hora, uma hora e meia, mais ou menos, mas na roupa, ele fica exalando o tempo todo. O vestidinho dela estava ali no cesto de roupa suja, ele estava incendiando o banheiro. É muito assim, a qualidade dessa marca artesanal é sensacional. Dos perfumes que eu conheço, tá? Dos que a Roberta me mandou, esse é o que mais fixou, tá? Esse aqui, ele simplesmente, é o que eu falo, ele gruda mesmo na pele. Ele fica aquela coisa exalando, que a pessoa lá da esquina vai sentir? Não, não é isso. Mas quem chegar próximo a você, quem te abraçar, vai sentir esse cheiro confortável, esse cheiro gostoso. Eu acho que esse aqui pra presentear, ele é fácil, tá? Se você souber que a pessoa gosta mais ou menos de lavanda, mães, eu acho que vão gostar muito desse cheiro, tá? Ela me mandou também, Roberta, ela me mandou o Pink Bomb, que eu acho que ele é inspirado no Bombshell, da Victoria's Secret. Gente, que delícia, o floral super delicado, super suave, muito vibes, adolescente também. Eu acho que muitas meninas, assim, até um pouco depois da adolescência, de 18, 19, 20 e poucos anos, eu tenho 40, vou fazer 40, né, gente? Em janeiro, eu faço 40 anos e esse cheirinho, que perfeição. Mas eu acho que para presentear essa fase aí de adolescentes, ele é um docinho suave, eu acho que vai bem sim, tá? Pink Bomb. Conheci também o Lilac Water Flower. Gente, que fragança, refrescante, maravilhosa, e ele, eu sinto muito essa floralidade aquática dele, a cosa, ele me passa uma sensação muito refrescante. Eu já esqueci o nome da flor, para variar, né? Eu fiz um vídeo de usados na semana, eu esqueci. É, Loto, Flor de Lótus. Ai, gente, eu estou com a cabeça assim, péssima. Flor de Lótus, tá? Ele me lembra muito essa floralidade. Eu tenho um sabonete, é, Lux. Gente, ele tem esse cheirinho, tá? Esse aqui não me passa uma vibe assabonetada, ele me parece um pós-banho. Quando eu acabei de sair no banho, do banho, num dia quente, que a gente fica com o corpo bem fresquinho, ele me passa isso. E aí, a Roberta também, porque a Roberta, ela compra bastante da marca. Então, toda vez que compra, eles mandam amostra. Na minha compra, não veio amostra. Não sei se mandam amostra a partir de X valor. Eu comprei no 11 do 11, na promoção, paguei bem baratinho, eu esqueci quanto que eu paguei, vou ver se eu deixo aqui pra vocês. Não veio amostras. Eu acho, essa parte, eu acho um tiro no pé da marca, não é só porque a pessoa comprou em promoção e comprou um pequenininho só pra conhecer, porque até as amostrinhas que eles mandam, elas são bem pequenininhas. Então, assim, eu acho um tiro no pé, porque eu gostei de vários cheiros aqui, porque a Roberta me mandou, porque eu tenho curiosidade também em vários outros e talvez eu me apaixonasse por algum. Não é um custo elevado pra empresa fazer isso, então, eu acho que assim, de, entre aspas, reclamação, é só essa reclamação que eu faria. Não, tem outra. No Instagram e lá na lojinha laranjinha, não respondem, tá? Eles não respondem mensagens. Até a Roberta comentou que pelo Instagram ela conseguiu conversar com eles. Não consegui. E eu mandei uma, mandei duas, mandei várias vezes mensagem porque eu fiquei louca com o Lavande e Baunil e não tava encontrando lá na lojinha. Então, eu queria saber se ia voltar, se não ia. agora, no Zap que tem lá, você pode chamar no Zap, demora um pouquinho, mas aí sim, aí eles respondem, né? Eu chamei pra perguntar sobre a fragrância, foi aí que ela me disse que não tinha mais que ia voltar. Mas, deixa eu falar com vocês. Eu ganhei aqui Maçã do Amor, ganhei cookie, biscoito cookie, rosa vip, o rosa vip, eu acho que ele é inspirado no Tchon Tchon Vip Rosé, tá? Em Nuvem, se não me engano, é inspirado no Cloud, da Ariana Grande, até a Roberta me mandou dois. Tem dois aqui. Esse aqui, eu quero falar com vocês, que é o Pink Dote Vibes, inspirado no Egeo Dote, me mandou Chocolate Sensação, me mandou Sorvete Blueberry e Café Mocha. Café Mocha, que fala, né gente? Esse café, esse aqui, até no vídeo da Simone, ela tava falando dele, ela ficou apaixonada, eu gostei muito. De todos aqui, gente, pra falar a verdade, eu senti o cheirinho de todos, mas que eu coloquei na pele foi o Mocha, Café Mocha, e gente, café extremamente cremoso, se você gosta da nota de café em perfumes, Café Mocha da Vibrante. Quente, ele me passou esse cheiro quente, sinto, um dos únicos perfumes que sim, que eu sinto realmente nota de café e o prerrogativo da Britney Spears, mas são perfumes totalmente diferentes, aqui você sente muito café mesmo, bastante cremoso, muito quente, então no inverno, eu compraria sim, esse daqui, tá? chocolate sensação, ele tem sim, é isso, gente, é chocolate com morango, esse aqui também é bem gostoso, chocolate com morango, este é o chocolate sensação, então assim, gente, gourmandzinhos, se vocês gostam, é excelente pra presentear adolescentes aí, porque elas gostam dos docinhos, né? Agora eu tô chocada, que bagunça que eu tô aqui, eu tô chocada com o Pink Dote Vibes, gente, é muito igual, muito igual ao Egeo Dote, ao Egeo Dote, eu coloquei muito pouquinho na pele, porque eu tô com o limão, o limonê de hoje, mas me lembra demais, ele tá me lembrando muito esse que foi reformulado, que é mais suave, tá? Aqui é em splash, eu não sei se tem a colônia dele, se tiver, provavelmente ela vai ser mais potente, mas eu tô chocada, eu não saberia dizer a diferença, então se você gosta muito do Egeo Dote, acha ele caro, arrisca nisso aqui, Pink Dote Vibes, Pink Dote Vibes, da Vibrandity, agora, quero passar pra vocês, pra vocês verem como tem um preço assim, incrivelmente barato, pra tanta qualidade, tanta qualidade, eu gostei demais, lembrando que o povo nem sabe que eu existo, tá? Gente, eu anotei aqui, é o seguinte, o splash de 30ml, R$17,00, na lojinha, porque eu vi que no site é um pouco mais barato, porém tem o frete, lá na lojinha, lá, laranjinha, pra minha cidade, é frete grátis, usando cupom, tá? Então, o splash de 30, R$17,00, de 100ml, R$27,00, e eles tem também de 250ml, por R$48,00, gente, é muito, muito barato, tá? Perfumes, que são esses que vêm nos frascos, esse aqui meu é de 60ml, que a Roberta me deu, é, o de 15, então, os perfumes, de 15, gente, eu não tenho certeza, mas parece que mudou o frasco, parece que tá vindo esse aqui num frasco de plástico, agora, eu vi uns frascos meio diferentes lá, tá? Não tenho certeza. Perfumes de 15ml, outro detalhe, quando é inspirado, um perfume inspirado, tem lá do, algumas inspirações, parece que é um pouquinho mais caro do que os perfumes deles, que não são inspirados, que é da própria marca, tá? Então, vamos lá, dos inspirados, 15ml, eu vi lá por R$19,20, o de 60ml, então, são três volumetrias, né? R$15,60, R$120, o de 60ml, R$47, o de 120ml, R$73, os inspirados, os perfumes inspirados, provavelmente, aí, a matéria-prima deles é mais cara, tá? Os perfumes colônias, que não são inspirações, que é criação da marca, maçã verde, limonete, e vale, tem uma infinidade, café moca, morango com chantilly, e tal, e tal, esses, gente, o de 60ml, eu vi duas volumetrias, o de 60ml, R$38,00, e o de 120ml, R$57,00, eu achei o preço maravilhoso, pela qualidade que a gente tem aqui, tá? Então, gente, o vídeo é enorme, sou faladeira mesmo, mas eu gosto de bater papo, eu gosto das coisas, tim, tim, por tim, tim, tá? Então, hoje, trouxe pra vocês essa marca que me encantou muito, mais uma marca artesanal, mais uma marca que tem mulher por trás, eu sempre vou valorizar essas micro e pequenas empresas, né? Esses empreendedores, tá? É, Vibrandity, tá bom, gente? Gostei demais, super indico, pra que vocês conheçam, comece lá comprando os splashes de 30ml, que são super baratinhos, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, de conhecer essa marca, fiquem com Deus, saúde, se Deus quiser, te espero aqui pra mais vídeos, beijos, tchau! Tchau!